Dá tempo aqui, meu diretor? Recado do telespectador aqui, ó. O diretor já veio aqui responder, falou, não vai terminar a mensagem, telespectador, não vai ter sempre. Obrigado, viu, diretor? Aqui, ó, aqui é o povo, é a audiência que manda. Nico, oi! Manda os parabéns para a minha esposa, Cíntia. Hoje ela completa mais um ano de vida. Parabéns e felicidades. Ele, Flávio Mota! Ô, Cíntia, Deus te abençoe, beijo no seu coração, felicidades. Não vou poder ir na negócio da pizzaria, churrascaria que marcou lá. Eu tenho um compromisso hoje. Deus te abençoe. Valeu, Flávio, um beijo para a Cíntia. Boa tarde, Nico! Aqui é o Aguinaldo e a Roberta de Coronel Fabriciano, bairro Silvio Pereira 2. Seu programa é nota mil. Estou na hora de almoço curtindo OBG. Aí, aí, Lamone, colocou até um meme aqui, ó. O cachorrinho, tá rindo. É o mesmo cachorrinho que apareceu com a Gisele lá, quase ele. Aí, ele lá, ó. Eu fazia isso na abertura, né? O pratão de comida, a garrafinha d'água. Eu vou voltar com essa abertura daqui uns dias, se Deus quiser. O povo gosta, rapaz. Tá na hora, o pratão de comida, a garrafinha d'água. Informação. Aí sim, hein? Próxima! Boa tarde, meu amigo Nico. Tudo bem contigo? Tudo jóia, graças a Deus. Sou daqui de Itaipé, Minas Gerais. Conheço demais de Itaipé, ó. Tá doido? Meu, eu tinha um amigão aí, Joaquim Fortunato da Silva Filho. Inclusive, hoje é o aniversário do César Camilo, filho dele. Tô ligadinho em você. Manda um abraço pra minha família aqui em Itaipé. Pedro Henrique, um beijo pra sua família querida aí em Itaipé. Pode mandar o nome de todo mundo aí, Pedrão. Que a gente fala aqui, garoto. Próxima! Boa tarde, Nico. Sou o Valdivino do bairro Atalaia. Mando parabéns para a Sara, minha prima. Sara, receba aí as felicitações da parte de Valdivino, seu primo lá do Atalaia. Boa tarde, Nico. Eu sou a Pietra. Fala baixinho de GV. Ah, tem uma Pietra aqui também, né? Que veio me visitar. Pietra. Gostamos muito do BG. Não perdemos nenhum dia. Manda um abraço pro meu papai. Como é que pronuncia? É o papai dele. Isso mesmo. Sucesso pra todos da equipe. Vocês são mil. Nico, sexta-feira tem dancinha, hein? Tem mesmo, Pietra. Deus te abençoe. O nome do seu pai é... Chuvaz Bander, não sei falar. Estrangeiro. Eu vou falar, lembrei o nome dele.